Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui estamos em mais um gameplay no jogo Crysis 2 E aqui nós vamos fazer um teste na configuração do meu computador Que é a seguinte configuração rapaziada É um processador Core 2 Quad Q6600 de 2.40 GHz Com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 1030, 2GB, GDDR5 da Galaxy 4GB de memória RAM instalada no computador Uma fonte de R$ 500,00 a PC e S E vamos ver como que esse jogo vai se comportar Lembrando que esse é um jogo um pouco antigo E eu vou mostrar pra vocês como que ele vai se comportar aqui Nessa configuração desse computador Ok? Creio eu que esse jogo tenha sido lançado lá por volta do ano 2010, 2011 E... Esse computador ele está com a placa de vídeo GeForce GT 1030 Lançada em 2018 Vamos ver como que essa placa vai poder estar rodando esse jogo aí Vamos ver como ela vai se comportar A configuração do jogo é essa Tá tudo no máximo Só que ia se tá no médio Se eu colocar no máximo aqui ele até roda Só que como tá gravando Vai baixar o FPS Vai ficar um pouquinho com lag, entendeu? Então a taxa de FPS é essa, galera 45, 46 FPS, 50 FPS Se eu parar de gravar, eu consigo gravar a 60, 70 FPS Ok? Lembrando que esse jogo tem uns gráficos muito bonitos Muito bonito o gráfico desse jogo É... É um jogo que eu admiro bastante Um jogo muito bom Ok? É impressionante As texturas gráficas desse jogo E... E quando esse jogo lançou, galera Não era qualquer computador Que lançavam Que conseguia rodar esse jogo no máximo Eu lembro que Precisava de uma placa Pra mais intermediária aí Pra poder estar rodando esse jogo no máximo Agora a gente tá com uma placa intermediária aí No ano 2020 Uma GT 1030 É uma plaquinha intermediária aí Não é uma plaquinha muito forte Mas ela tá Dando conta do recado Carinha já me viu aqui, ó Vocês podem ver Já deram voz de prisão E eu tô aqui, ó E eu tô aqui quietinho Opa! Headshot! E bora lá, galera 45 FPS gravando, hein? Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Lembrando o gráfico desse jogo É muito top Muito bonito Ok Crysis aí Foi um dos jogos que tem a As texturas gráficas Mais realistas Dos tempos, galera Eu vou fazer vários Eu vou fazer vários Glamisplays aí Rodando nessa configuração Vou testar entre Butterfly 4 Golf Dutch Alguns da série PUBG UBG Entre outros Vou colocar silencioso Vou colocar silencioso Mas não tem como Opa! Aqui a gente tem que fazer Tudo discreto Senão ninguém vê a gente Senão alguém vê a gente, né? Melhor dizendo Então rapaziada aí Se inscreve no meu canal Já dê seu like no vídeo Ative o sininho Pra notificação, beleza? Que eu vou estar lançando aí Novos vídeos aí De gameplays Teste nessa configuração Pra quem teve Seu configuração parecido aí Com a minha Eu sei que Peça de hardware Tá muito cara Pra você montar um PC aí Um PC top Pra você estar montando Um PC top aí Tem que investir Muito dinheiro, galera Então eu tô aqui Provando pra vocês aqui Que Você com um PC básico aí Esse PC Eu investi pouca coisa Não precisa investir Milhões de dinheiro Muito Muito dinheiro não Pra montar ele Eu investi pouco dinheiro E ele tá aqui Rodando jogos Atuais não Jogos pesados, né? Também vai rodar Jogos atuais Que eu vou mostrar pra vocês Nos jogos mais atuais aí Eu vou tentar rodar aqui Pra ver Como que ele vai se comportar Ok? E vamos que vamos Vamos que vamos Armamento Vambora 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 . . . Se inscreva no canal. Vámonos! Vámonos! Calculating the water to the wind. Navigation are not being detected. Vámonos! 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 Profit! Cells are all over the place. I've got to bail. I'll meet you back at the lab. Hurry! Stay calm. You will be taken to a separate area for immediate treatment. Have a great day off. I can't see you at all! I'll be back to the game, okay? Sure time! Meek! I'm a free game! Falou!